Nós voltamos ao vivo ao Ministério da Justiça, onde você acompanha a entrevista com o Flávio Caetano. Temos uma radiografia da pirataria no Brasil. O que nós temos hoje são números ou informações muito desencontradas, números difusos. Não há um mapeamento, não há um diagnóstico objetivo da pirataria no Brasil. Então é importante que a gente faça essa radiografia para que, de um lado, mostre quais são realmente os produtos pirateados no Brasil, quais são aqueles que estão em primeiro lugar, fazer um ranking deles, e em segundo, ver quais são os estados onde a pirataria é mais presente. Então, falta isso no Brasil. Os dados hoje são dados desencontrados, dados difusos, não estão centralizados. Ao mesmo tempo, é importante, nesse eixo educacional, que nós tenhamos um portal. Não existe isso. Então a ideia é criarmos um observatório do combate à pirataria no nosso país, que é um portal, uma ferramenta que o Conselho vai colocar à disposição de todo cidadão, com informações básicas sobre a pirataria e também com informações mais qualificadas, como a própria radiografia. Então esse é o primeiro eixo, que é o eixo educacional. O segundo eixo é o eixo econômico. Isso é importante que nós possamos cada vez mais desenvolver ou apoiar políticas públicas de inovação e de empreendedorismo. Porque um dos pontos principais dos produtos piratas é o preço. O produto pirata, por ter um preço muito baixo, acaba seduzindo o consumidor. Então é importante que nós discutamos políticas públicas, e aí com todos os órgãos de governo, iniciativa privada também, para que busquemos alternativas. Porque hoje é uma competição completamente desigual e que acaba seduzindo o consumidor. O consumidor, primeiro, tem que ter consciência do que está acontecendo, portanto não cair nessa sedução barata, porque isso faz parte de uma cadeia de equilíbrio organizado. E segundo, nós temos que medir medidas, pensar medidas, e aí tem que discutir com a área econômica, com a área de planejamento, com a área de indústria, de comércio, para ver quais seriam as alternativas para buscarmos solução. E aí a ideia também, ainda no eixo econômico, é criarmos um diretório nacional de centralização das marcas falsificadas, em conjunto com o NPI, para que nós saibamos quais são realmente todas as marcas falsificadas. E o terceiro eixo é o eixo repressivo. Esse eixo repressivo tem um foco especial nas cidades da Copa das Confederações e da Copa do Mundo. Então são as cidades livres de pirataria. Nesses momentos de grandes eventos, é quando se percebe um volume maior de produtos falsificados. Então é importante que a gente tenha uma atuação específica em relação a essas cidades. Através da capacitação de agentes públicos, servidores, de policiais, e cada vez mais estimulando operações integradas entre Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal, e quando o assunto for medicamentos, Anvisa, para que com ações integradas de inteligência, nós possamos combater essa pirataria. O projeto das cidades livres já existe. Ele vai ser intensificado por conta desses grandes eventos? Como que vai estar na prática essa intensificação? Ele já existe e a ideia é exatamente essa. A partir dos grandes eventos, com um ambiente para quem faz o crime, um ambiente estratégico para quem falseia produtos, nós temos que dar uma ênfase espacial. Então essa ênfase espacial é, sobretudo, através da capacitação dos servidores e de agentes públicos dessas cidades, agora que são sede da Copa das Confederações, e depois para as 12 cidades que são sede da Copa do Mundo. A ideia é que todas as capitais do país, pelo menos as capitais, sejam cidades livres de pirataria. Ao mesmo tempo que a nossa ideia é criarmos em cada estado um conselho estadual de combate à pirataria. Santa Catarina já lançou o seu e a nossa ideia é que nós levemos até o final do nosso mandato para todos os estados do Brasil. Presidente, nós somos encontrados, mas existe uma estimativa? Qual é o prejuízo que a pirataria causa ao país? Nós não temos nem esses números. Nós temos dados, por exemplo, do IBGE, que são dados de 2008 e 2009, que mostram que, por exemplo, em relação ao mercado de DVDs, 60% do mercado de produtos falsos. Então notem, de DVD nós temos mais falso do que originais. Então esses são números que preocupam, mas são dados do IBGE de 2008 e 2009. Então nós não temos nada que seja contemporâneo, que seja anual. Isso falta no Brasil. Então, realmente, há uma dificuldade. Há dificuldade porque a própria natureza do crime, as pessoas não querem dizer que são consumidoras de produtos piratas, então isso não é fácil de você conseguir. Mas é possível, sim. Nós fazemos essa radiografia para termos um mapeamento e um diagnóstico, para a partir daí a gente ter números mais concretos, mais firmes, e aí pensarmos em avançar nas políticas públicas. Presidente, sobre essa conscientização do consumidor, como conscientizar, como chegar à casa do cidadão e falar para ele que isso é um crime, enfim. Isso é como se faz todas as campanhas de conscientização. Nós temos que nos utilizar de todos os meios possíveis. Então, aqueles meios mais fáceis, que aí é conseguir via televisiva, via rádio, alguma coisa também pela internet, mas também através de cartilhas. Então, cartilhas de conscientização ajudam muito porque é fácil a disseminação e temos que traduzir aquilo que o consumidor entender, porque o consumidor não entende isso. O consumidor acha que, de alguma forma, ele está comprando um produto mais barato e, de alguma forma, ele está ajudando quem vende. Mas ele não tem... Você não explica essa questão do preço? É importante. É importante. É importante. É importante. Eu acho que esse hoje é o principal problema. O principal problema no âmbito da pirataria é esse. Porque nós temos, que aí é o eixo econômico, nós temos um grande problema. Em média, o preço de um produto pirateado é oito vezes menor do que o produto original. Então, claro, o consumidor, quando olha os preços, pensa naquilo que é mais econômico, aquilo que é mais vantajoso, aquilo que ele consegue consumir. Mas, de outro lado, nós temos... Do outro lado, porque tem um preço mais baixo, nós temos todo o crime organizado em relação a isso. Um crime que não é só nacional, mas que é um crime transnacional. Então, nós temos... A gente tem um crime que não é de grandes corporações, mas é de pequenas, que também é muito ramificado. Então, isso tem que ser combatido. E o consumidor tem que entender que ele está no meio disso, que ele faz parte disso. E, portanto, passar a consumir. Mas aí tem o lado econômico. Enquanto ainda for muito sedutor para o bolso do consumidor, é difícil uma campanha como essa. Mas nós temos que fazer. Então, são os dois lados. O primeiro lado é a campanha de conscientização. E o segundo lado, aí nós temos que ser mais criativos, eu concordo, temos que ser mais criativos em políticas públicas que visem diminuir o preço do produto que é pirateado. Do produto original em relação àquele que é pirateado. Presidente, o Conselho sabe identificar essas produções essencialmente importadas ou são já produzidas no Brasil, por causa dos devidências, a qualquer coisa simples de se fazer? Nós temos de tudo. Então, por isso que é fundamental essa radiografia. Que nós temos algo que vem de fora do Brasil, algo que vem aqui dos nossos países de fronteira, como a gente percebe isso mais claramente no cigarro. Mas, dentro do Brasil, já é possível detectar também alguns lugares em que há falsificação interna. E, sinceramente, a radiografia é fundamental para mostrar isso. Hoje, nós, mais uma vez, nós temos esses números desencontrados. Não há nada centralizado. E nos parece que o Conselho é o lugar correto para ter isso. Então, esse é o nosso... Se pudesse dizer que nós temos um projeto principal, é esse. O Conselho é de 2004, não é, presidente? Nunca foi feita nenhuma radiografia nesse... Olha, o Conselho foi criado a partir de uma CPI. Não percebeu a necessidade de criar um Conselho. De lá para cá, ele vem fazendo o seu trabalho. Claro que, sempre que há mudanças, a ideia é de se evoluir. Tudo que foi feito foi consolidar o Conselho, que é algo que não se faz do dia para a noite. Para se consolidar um Conselho, são necessários aí 5 a 10 anos. Nós estamos exatamente nessa fase, em que o Conselho existe, que o Conselho é considerado, que representantes importantes dos ministérios fazem parte, que a iniciativa privada aderiu. Então, portanto, o Conselho hoje está consolidado. Acho que entramos nessa nova fase agora, que é uma fase de formulação de políticas públicas. E é um Conselho que funciona como órgão constitutivo do Ministério da Justiça. Então, é essa nova fase. É o terceiro plano já. São planos a cada 4 anos. O senhor falou que a novidade é o produto digital. É, nós percebemos, em relação ao mercado digital, ao ambiente digital, que o Conselho está muito preocupado com isso. que é algo que ainda não está regulado. Isso não só nessa esfera dos produtos, mas na esfera do consumidor também. E é algo que merece. Merece da nossa parte uma atenção especial, como merece a atenção especial de outros órgãos do governo também. Então, esse é um desafio que o Conselho colocou. Olha, vamos chamar a atenção para esse circuito digital, para esse meio digital, que isso não está claro para nós. Nós temos que aprofundar. Aqui, nós temos representantes do Conselho que são dessa indústria e que querem nos ajudar, assim também como temos representantes da ciência e tecnologia, que querem olhar com mais cuidado, porque aqui é algo que chama a atenção e que nós ainda não estamos... Não aprofundamos. Não aprofundamos. Não aprofundamos. Sim, também. É por aí que nós temos que ir, de música, de vídeo. Secretário, no fim de 2009, quando foi lançado o segundo Plano Nacional de Combate à Pirataria, a Polícia Federal divulgou que entre 2004 e 2008, os prejuízos causados ao país pela pirataria chegavam a 30 bilhões de reais. Esse dado está correto? Não está? Trabalha-se com esse dado ou não? Mais uma vez, nós temos números desencontrados. Outro dia mesmo mostraram para nós números que já são mais elevados em relação a esse. E nos mostraram também, outro dia, um dado que diz que o Brasil, que era um país considerado na rota mundial, passou a ser, justamente por ter um conselho, passou a ter algumas políticas públicas e saiu daquele ranking mundial como sendo um país perigoso e importante na pirataria. Tudo isso para nós, infelizmente, são informações, elas não são centralizadas. Então, cada órgão tem suas informações, nós precisamos consolidar isso. Então, para nós, essa hoje é uma necessidade urgente nossa, de termos uma radiografia para podermos, com certeza, dizer, olha, esse número é um número firme, esse número é correto, é essa linha. Não posso lhe dizer. Posso dizer sim, que o trabalho da Polícia Federal é um trabalho de excelência, com rigor, muito técnico, sempre apoiados pela Polícia Rodoviária Federal. A Receita também faz um trabalho muito bom, a Anvisa, quando se fala em medicamentos. Então, a atuação nessa repressão é muito boa. Mas nós não temos esses dados centralizados. É isso que nós temos que fazer. Esse é um assunto que ele passa pelo Conselho, mas ele fica um pouco à margem. Então, aqui dentro do Ministério da Justiça, o Conselho é um órgão consultivo do Ministério da Justiça, isso hoje está mais localizado na Secretaria de Assuntos Legislativos. Então, nós lá, pelo Conselho, colaboramos com a Secretaria para discutir esse assunto. E, secretário, quais são as estratégias para intensificar a fiscalização nas fronteiras, por exemplo, com o Paraguai, de onde vem muito cigarro, fosso e fosso? O que é o seguinte, como o Conselho é um órgão consultivo do Ministério da Justiça, essa atuação do combate à pirataria nas regiões de fronteira, ela está dentro da operação de fronteira já organizada pelo Ministério da Justiça e coordenada pelo vice-presidente Michel Temer. Então, esse tema da pirataria está inserido na operação das fronteiras. Obrigado. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho